Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Dungeon Masters, sejam muito bem vindos ao nosso canal e hoje como inspiração a pergunta de um inscrito que foi o João Paulo, então João Paulo muito obrigado pela sugestão, ele perguntou pra gente o que a gente acharia que valeria mais a pena, se seriam aqueles Dungeon Tiles, Reincarnate, tem os Dungeon Tiles, tem a Comerção Wilderness e tal e tal, de cidade também, ou se a gente acharia mais interessante os Tactical Maps que a gente fez uma resenha recentemente, a gente também fez uma resenha dos Tiles, se alguém quiser ver a gente vai estar aqui o linkzinho pra vocês darem uma olhada, beleza? Oi bem pessoal, o que é que são Tiles, o que é que são Battle Maps, Battle tal e tal? São mapas, são representações visuais que auxiliam no jogo, seja em forma desse tipo aqui ó, de papel, laminado, que você pode escrever em cima, seja na forma desses Tiles, como a gente já falou, que também permitem que você escreva em cima com caneta específica pra isso, pode ser de papel, você imprime e recorta, até mesmo esse bicho aqui que é pra você fazer, né, cortar, fazer coisas de, sei lá, de artes, ele tem todo quadriculado em forma de, na escala de 1 polegada, então esse aqui também serviria como um mini tabuleiro, né? Você teria que usar imaginação, obviamente, porque não tem muito, esse aqui é muito mais bonitinho, detalhado e tal, esse aqui obviamente que não, mas que quebra um galho danado. Tem também o grid que a gente já falou, né, tem uma resenha falando das qualidades dele, que eu gosto muito, então também tem um grid, esse grid em particular, como a gente já disse, tem um parte que é de piso e uma parte que é de área externa, grama, mato, qualquer coisa do tipo. Então, existem várias coisas, tem entaios desses que são feitos de gesso, de EVA, de isopor, de tecido, de neoprene, então até recomendo, vou colocar aqui as recomendações de alguns canais, durante o processo todo, a gente vai recomendar aqui alguns canais pra vocês assistirem. Mas tem um vídeo muito legal do pessoal do RPG Planet que fala sobre isso aí, e tem um outro vídeo de um canal que eu vou pedir desculpa, porque eu esqueci agora o nome, mas eu vou colocar aqui o link pra vocês verem, que o cara mostra um battle map, battle match, até de neoprene, que era do Old Dragon, aquela coisa toda, que é legal, porque ele é flexível e tudo, então eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada, até porque vocês terem outras visões e complemento que a gente tá falando aqui. Bom, esses tiles também você pode fabricar em casa, você pode imprimir, como eu mostrei esse aqui, de várias formas, tem aquele, ó, esse aqui é outro, você pode imprimir e recorta, né, pode imprimir colorido, você pode imprimir preto e branco, fica a critério de cada um, tá bom? Você pode fazer, tem gente que faz com papelão, com resina, como eu disse, scoop, faz com massinha, sei lá, como quiser, e aí, por exemplo, eu recomendo dois canais pra vocês, que são canais que são em inglês, enfim, mas são muito bons, que um é o DM Craft, que é do DM Scott, o véio é meio doidão, mas, cara, o canal dele é muito bacana, ele dá muita ideia de como usar essas coisas com grid ou não, de como customizar, às vezes, até brinquedo de criança pra transformar em miniatura, e o outro é o canal do DMG, que ele pegou, vamos dizer assim, a técnica do DM Scott, e deu uma trabalhada em cima nela e melhorou um pouquinho, então ele faz maravilhas com papelão mesmo de caixa, só que ele usa o papelão de, aquele papelão duplo, são duas camadas, né, e isso e cola quente, palito e aquela coisa toda, ele faz alguma coisa e ensina até dar ideia de que tintas e cores misturar pra dar as texturas que você quer. Beleza? Pois bem, pessoal, quando eu vou comprar, eu vou adquirir, eu tô pesquisando esse tipo de coisa, eu sempre pesquiso, a gente, não só isso, né, como todo mundo no mundo, a gente pesquisa o que é que a gente quer fazer, o que é que é melhor, se a gente tem um produto A, produto B, a gente vê o que é que é mais vantajoso, a gente vai atrás de saber o que é que compensa mais, o que é que tem um melhor retorno pra gente. Então, em particular, sobre tiles de RPG, eu sempre levo em consideração uma coisa que eu gosto de chamar de reutilizabilidade. Eu não sei se essa palavra existe, eu tenho quase certeza que essa palavra não existe no português, mas quer dizer o quê? Se essa coisa é versátil, certo? Um tile desse aqui, se eu combinar com outro aqui, eu posso mudar a ordem e tal, esses aqui são de dupla face, tem dois lados. Um grid como esse aqui, eu posso desenhar com a caneta, apagar e depois fazer outra coisa, posso complementar com alguma coisa aqui em cima. Então, essas coisas que são modulares, essas coisas que podem ser adaptadas e reinventadas, elas são melhores, são mais versáteis e tem um retorno melhor, principalmente pra quem tá começando agora a montar o seu acervo desse tipo de coisa. Então, eu recomendo essas coisas assim, mais gerais, certo? E que podem ser reutilizadas. Os mapas, tipo dos Tactical Maps, eles são muito bons, porque como eu falei, já vem meio que completos, mas você reutilizá-los não é tão fácil, não é tão prático. É uma desvantagem desse tipo de material. Então, eu sempre penso nisso aí. Eu penso também na questão da facilidade de uso, tipo, você colocou lá, o pessoal já vê. Isso aqui é legal, mas aqui vai pedir um esforço mental do jogador de ter que imaginar mais do que uma coisa que já vem, por assim dizer, enfeitada e bonitinha. Eu penso também no preço, no custo-benefício. Até um ouvinte, um inscrito nosso, Flávio Júnior, ele perguntou o que é que compensa mais em termos de custo-benefício. Então, a gente leva, eu vou falar isso aí, eu vou levar isso em consideração, porque enfim, pô, de jeito não tá fácil pra ninguém. Então, a gente tem que levar em consideração isso aí. Se o negócio é em dólar, o dólar não tá barato. Se tem uma taxa de importação, se demora. Se quando essa coisa é fácil de transportar, essa coisa é fácil de guardar, essa coisa é muito delicada, ela quebra fácil ou não. Então, todas essas coisas a gente tem que levar em consideração. E, obviamente, o material de que isso é feito, né? Por exemplo, a maioria dos tiles que eu tenho são feitos de grosso modo. É de papel. Eu tenho alguns de gesso, eu tenho alguns de, sei lá, de plástico, de outras coisas, de EVA e tal. Mas a maioria das coisas que eu uso pra minhas dungeons são ou as miniaturas oficiais ou coisas que são feitas de papel. Então, a maioria do que a gente vai falar agora é de papel. Obviamente, existem alguns que são feitos de luz, tipos que são feitos com TVs e projetores. Mas eu não acho que eles são tão práticos. Eu não acho que eles são tão versáteis. Por quê? Porque se não for no local que aquilo ali tá instalado, fica difícil, né? Então, se você, por acaso, tiver que mudar o local da sessão, acabou. Perdeu aquilo ali, tá certo? Porque é muito difícil de... É muito mais... Isso aqui você bota dentro de uma pasta e vai se embora, né? Um tile desse aqui, você pega uma caixa dessa aqui, por mais que a caixa tenha algum... Ocupa um espaço, você bota a caixa dentro do carro, bota dentro da mochila e leva numa bolsa. Beleza, pessoal? Então, pessoal, pra mostrar aqui pra vocês, eu tenho vários tipos de tiles. Eu gosto de utilizar vários tipos de tiles. Tem muitos que eu tenho, talvez porque eu seja louco, que eu ainda nem abri. Mas existem vários tipos de tiles e vamos falar, particularmente, como eu falei, como dito antes, dos de papel. Papel e suas derivadas, né? Tipo, papel, papelão, aquela coisa... Então, vamos lá. Existem esses tiles aqui, que são de arquivos em PDF, que você compra, baixa e imprime. Pode imprimir colorido, pode imprimir preto e branco. Bem louco! Pode imprimir floresta, pode imprimir dungeon, salas, aquela coisa... Qual é a vantagem disso aqui? Custo de aquisição do PDF é um só, depois você pode baixar ele quantas vezes quiser, perder ou apagou, sei lá. A memória do contador tava cheia, baixa aquilo ali e imprime. Pode imprimir quantas folhas, quantas você quiser. Você vai ter isso aí pra sempre. Então, eu posso imprimir isso aqui e usar tal, como tá, ou eu posso recortar aqui ao redor de todas essas árvores aqui e fazer várias árvores individuais. E as árvores... Somos nós. Somos nós. Ou grupos de árvores, como se isso aqui fosse uma moita, alguma coisa assim. E eu fiz isso aqui, ó. Eu imprimi um num tom um pouco mais escuro, imprimi um num tom um pouco mais claro. E esse aqui, ele não tem um quadriculado bem claro, mas normalmente ele tem um indicativo do que seria o quadriculado. Também tem esses aqui, que são, que permitem escrever, esse aqui é do Map Pack. São uns... não sei nem se tem pra vender ainda, que era do Pathfinder, tá certo? A primeira edição. Você vai juntando, esse aqui é de estrada. Aí você vai juntando, vai fazendo as estradas. Aí tem ponte, tem tal, tem uns que são de esgoto, tem uns que são de cidade, de mercado na cidade. Essas coisas assim, tem vários tipos. E obviamente tem os tiles que a gente já falou, que tem de cidade, tem de área externa, tem de dungeon, tem de blá, tem muitas coisas. E eu tenho uns que são de gesso, certo? Isso aqui são de uns moldes de uma companhia chamada Hirs Arts, certo? Esses moldes estão com o Sanorge, ele fez isso aqui pra mim, isso aqui é de gesso, ó. Então se isso aqui cair, vai quebrar, né? Isso aqui vem branco, né? Você fez em gesso, então ficou branco. E aí ele teve que pintar, ele fez só um primer, né? E aí você teria que fazer individualmente. E esses aqui tem de muitas coisas. Então se você quiser fazer Diorama, ele aqui é legal. Mas pro jogo, eu não sei se é a melhor escolha. Porque como eu falei, isso aqui é como se fosse uma porta. Você faria outra igual e ficariam duas portas, né? Caiu e quebrou. Aí você diz, puxa, quebrou aí o colo e tal. É de gesso, é barato, é até fácil de fazer. Mas depois que você investir o seu tempo aqui em se melar e fazer o negócio com gesso. E depois você pintar e texturizar e tudo mais. O negócio quebrar é meio chato, né? Obviamente, se a sua intenção era ter uma porta quebrada do ruína, tá perfeito, né? Outro exemplo aqui, ó. Portas de MDF. Comprei na Amazon, certo? Portinhas bonitinhas, ó, que abrem e tal, é legal. Só que são de MDF. Elas ocupam um volume, elas têm um espaço. E mesmo que eu guarde duas a duas assim, elas ocupam um tamanho, né? Tem um espaço. Já daqueles arquivos PDF, você pode pegar essas portas assim. Elas têm dupla, têm porta simples. Ela vem um arquivo assim, né? Você encorta e tal. Depois você dobra e faz a portinha. Aí essa aqui eu preguei com uma fita adesiva. Ela fica aqui. Ela é leve. Obviamente, se bater, ela vai sair do canto. Mas você também pode botar um pezinho aqui embaixo, uma ruela, qualquer coisa do tipo. E olha aqui, ó. Olha a diferença do espaço pra guardar duas portas. Tá vendo? E isso aqui é de papel, né? Eu não tenho pena disso aqui. Eu joguei agora aqui e tal, amassou. É só imprimir de novo, perdeu. É só imprimir de novo. Ah, eu quero customizar, eu quero queimar. Eu quero pegar essa porta, fazer um buraco e queimar com fósforo no fogão. Obviamente, com cuidado, né? Mas eu quero fazer uma coisa desse tipo. Então, isso aí me faz, me dá uma liberdade maior, entendeu? E, obviamente, numa folha de papel, normalmente vem umas oito portas dessas pra você cortar, entendeu? Também existem os adornos, os embelezadores de dungeon. Que você pode fazer de gesso, né? Vou botar aqui as imagens. Pode fazer de um arco de tesouro, de um baú, de várias coisas, de status e tal. Que aí tem um efeito tridimensional bacana, mas tem que tomar cuidado. Pode quebrar, tem que pintar, blá, blá, blá. Eu posso fazer isso aqui de papel, ó. E é só recortar. Uma página, vem vários aqui. Eu já tirei um bocado daqui e deixei esses aqui. Mas aqui, ó. Você tem teia de aranha, uma estátua de um gárgula, uma tumba, uma fonte... Sei lá, um tesouro, um guarda-roupa, runas arcanas, um móvel aqui de alquimia. Tem muita coisa aqui. E aí, você imprime, corta e tal. E, às vezes, você pode manipular essas cores, né? Ah, não quero imprimir colorido. Porque, cara, imprime preto e branco. Tem várias opções, tá certo? Então, esses são só uns exemplos pra vocês terem noção do que é que existe. E então, pessoal, pra encerrar... Então, João Paulo, o que é que eu recomendo pra você? Se você não tem nada, eu recomendo o grid. Certo? Como eu falei, pela versatilidade dele, pela praticidade, pelo tamanho, aquela coisa toda. Tem um vídeo só explicando sobre isso aqui. Se puderem dar uma olhada, vale a pena. Tá certo? Eu acho que ele é bom. Eu já usei muitas vezes. Eu usei de várias formas. Tem que tomar cuidado com qualquer outra coisa e tal. Mas, levando em consideração a versatilidade dele, o custo-benefício dele, eu acho que ele seria a primeira escolha. Então, aí, a segunda escolha, pra mim, seriam os tiles. Certo? Só que aí, não seriam esses tiles. A segunda escolha pra mim, a segunda escolha pra mim, seriam os tiles do PDF. De PDF. Eu comprei de duas empresas, comprei no Drive-Thru RPG, ou RPG Drive-Thru, eu não lembro agora o nome certinho. Mas eu comprei duas empresas. Uma é a Inky Adventures e a outra é Heroic Maps. Uma tem um desenho um pouco, assim, meio, sei lá, não sei se isso é fotorrealista, mas é um desenho, assim, tentando ser uma coisa mais real, mais séria, sei lá. E a outra é um pouco mais desenhada, mais cartunesca, ou qualquer coisa do tipo, assim. Mas todas as duas são muito boas. Uma eu comprei coisa de ruína de anão, porque era uma aventura que eu ia fazer, que era um ruína de anão. E a outra é porque é um pacote bem completo, com coisas bem diversas, assim, bem genéricas. Então a gente tem salas, como essa aqui, ó, que é tipo, pode ser um altar, alguma coisa assim, que eu já usei. O pessoal encontrou até um, isso aqui animou, era um golem. E o coração do golem era um golem de gelo, e o coração desse golem era uma gema lá, um anel precioso que eles queriam mágico. Tem corredores aqui, ó, preto e branco. Depois você pode colorir, ou senão você, sei lá, tem uns com, esses aqui são preto e branco. Você vê que o desenho é meio que feito à mão, assim, e tal. É repetido, mas dá pra você fazer várias coisas. Tem corredor de um único, com só um quadradinho de largura, de dois e tal. Aí tem quina, curva, tem sala circular, sala de todo jeito. E também tem essas outras coisas assim, ó, tridimensionais, ó. Aqui é como se fossem tumbas, sarcófagos, que aí você recorta, e quando você dobra e cola essas pontas, eles ficam tridimensionais. Ou essas tumbas assim, ó, entendeu? Ó, uma folha, vem seis pra você fazer. Então, eu, eu iria com eles. Mas, é, como eu disse, tem um custo de aquisição, mas depois da aquisição, você pode utilizar várias vezes. E também escolheria os casos mais, as coleções mais genéricas. Não iria naquelas muito específicas. E depois você vai melhorando. Sem falar que tem muita promoção disso aí. Black Friday, eles baixam o preço. Às vezes tem uma cola, mês a mês eles tem uma promoção, tem um escritório assim. Esse mês o que tá barato é essa. Aí eles botam lá um negócio que era 10 dólares, tá por 3. Um negócio que era 15 dólares, tá por 5. E aí você vai comprando. Fica pra você, baixar quantas vezes você quiser. E aí você vai montando o seu acerto. Por fim, eu recomendaria os mapas. Por conta dos mapas, que a reutilização dos mapas é um pouquinho difícil. Mas uma outra alternativa que você pode ter aí lado a lado com os mapas, são alguns jogos de tabuleiro. Tipo o Wrath of Shardalon, tipo o Legend of Trees e as outras dessa coleção. Porque eles tem várias, além das miniaturas que eles veem, né? Eles tem vários tabuleirozinhos, que eu não tenho aqui, eu não tenho. Mas que eles tem um encaixe tipo quebra-cabeça. E isso é muito bom, porque aí os bichos das peças não ficam se soltando na mesa e tal. Você pode montar eles de várias formas, pode remontar. Então essa modularidade, essa reutilizabilidade deles é também bem grande. Mas outra dica que eu também dou é, jogos tipo o Zombicide. Eu tenho o Black Plague. E aí eu sei que ele tem uma temática meio pós-apocalíptica medieval, mas... E a escala deles não tem um quadriculado, bonitinho, aquela coisa toda. Mas tem uns tabuleirozinhos, que são um pouco modulares. E dá pra você montar, às vezes, umas dungeons, umas coisas assim. Tudo bem que esse aí tem uma temática de vila, de cidade medieval. Então é um pouco mais difícil você usar isso pra uma dungeon, pra uma floresta. Mas dá pra você utilizar algumas coisas aí. Beleza, pessoal. Eu tentei fazer um vídeozinho mais rápido que eu pude, pra não ser tão longo, tão cansativo. Espero que vocês tenham gostado. Era mais ou menos o que a gente queria passar. Mais uma vez, João Paulo, muito obrigado aí pela pergunta. Isso nos ajuda, porque inspira a gente ter alguma ideia ou tema. Beleza. Quem gostar do vídeo, por favor, dá o joinha. Quem não gostar, não dá o joinha. Se você não entendeu bem alguma coisa, se ficou ainda alguma dúvida, se não concordou com alguma coisa. Pessoal, os comentários estão aí pra isso. Fiquem à vontade. Com educação, pode falar o que quiser aí. Siga o Nudo nas redes sociais. Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. E, no mais, até a próxima. Muitíssimo obrigado pela sua paciência. E valeu! Muitíssimo obrigado pela sua paciência.